Fala galera do canal Marcinho Drone Marília, vamos para mais um vídeo, eu acho que esse vai ser um drone bem emocionante, já comecei falando errado, esse vai ser um vídeo bem emocionante ó, tá ventando bastante, eu estou aqui na cidade de Itirapina, olha aqui ó, já viu que eu tô na estação de trem né, uma estação abandonada e vai ser um voo, eu vou passar aqui no trem, não tem jeito não, você acha que eu vou deixar o trem passar de boa assim, aí aqui ó, Itirapina viu lá, tô entrando na estação aqui ó, tudo abandonada ó, e o vento tá chacoalhando o drone demais, atravessando aqui a linha de trem aqui, deixa eu ver para onde que eu vou aqui, dá uma olhadinha aqui né, vai que vem um trem que abençoou, daqui a pouco ele vai passar aí, vou filmar, ó, o vagão abandonado aqui, nossa quantas pessoas já não viajou nesses vagão aqui né, ó, tudo enferrujado, eu vou entrar, você acha que não, entrei, ó, nossa, nossa, tacaram fogo aqui dentro, olha como que está, nossa, o ferrujido comendo, tudo abandonado, que dó né, ó, saia tudo do outro lado já ó, meu Deus do céu, o ferrujido comendo tudo, que dó meu, nossa, quantas pessoas já não viajou aqui hein, ó, para várias cidades, vários, várias pessoas, fui para um monte de destinos diferentes, tudo nesses vagão de trem aí, hoje em dia tá assim, que dó né, podia reformar, virar um museu, alguma coisa assim né, olha, aqui não sei se é uma caixa d'água, o que aqui era uma casa de máquina, não sei se falar, aqui acho que era o, fazer a cobertura né, ó, tudo isso aqui tinha uma cobertura acho que em cima, para as pessoas, para as pessoas ficarem aqui debaixo né, para não se molhar, só pode ser isso ó, né, aqui para frente tem umas ferragens a mais, tá vendo aí ó, deixa eu virar aqui, deixa eu tô com medo de entrar no lugar esse aqui, tem alguma pessoa aqui dentro, pegar meu drone, olha, vou nada, acho que não, eu tô longe daqui, vai que tem uma pessoa aí que mora aí dentro aí né, aqui aí eu já entrei, deixa eu ver para onde que eu vou, deixa eu passar por cima dessa cerca aqui, aqui já parece que tá mais já ó, parece que as pessoas estão zelando aqui, tá pintado, já tá melhor do que lá na frente, abandonado, tem uma torre aqui e também ó, está mais mais conservado né, aqui uns vagão de tanque ó, acho que descarregava óleo, combustível, alguma coisa aí né ó, olha lá, inflamável, é combustível trabalhar, deixa eu ver, vou passar por baixo com o drone aqui ó, ó ó, nossa galera, só isso aí já valeu um like, não valeu não, ah, clica no like aí, custa nada, opa, tem uns trabalhadores ali ó, ixi, eu saí fora daqui então, achei que tava abandonado, agora vou, vou esperar o drone, ô, o trem, o drone, o trem, vou informar para vocês, o trem agora em movimento, você vai ver, vamos esperar aqui para ver se ele chega aí né, continuando aqui, vamos esperar o trem chegar, opa, olha o vento como tá empurrando, você vê que a imagem tá até ficando meia torta, ó, o vento tá empurrando meu drone para a direita ó, nossa, o drone fica até inclinando, opa, passou uns pássaros aqui em cima aqui do meu drone, deixa eu ver ó, vindo mais, ô louco, aí para voltar quase você nem acelerar o drone ó, ele sozinho vai voltando só de tanto vento que tá empurrando esse drone, e eu quero filmar o trem, o trem já tá quase para vir o trem já, eu vim até mais para frente aqui para poder, ó, um pássaro vindo aí, não sei que pássaro que é aquele, dá até para ver ó, dos lados ali ó, o vento empurrando o drone ó, ó, nossa, opa, e agora, de onde que o trem vai vim? daquele lado ou desse lado, ali na frente tem uns trabalhadores, ele tava, acho que fazendo manutenção né, alguém tem que fazer manutenção dessas linhas, que elas são ativas, para se eu me engano, de hora em hora que passa o trem aqui, e eu tô aqui esperando, olha como que tá tremendo, tá vendo ó, virando ó, ó, o vento tá fazendo com o drone, ele não tá conseguindo nem estabilizar direito, e se eu descer um pouquinho, será que melhora? a única coisa que é ruim é que, aqueles trabalhadores ali atrás, ali, tô um pouco de medo deles ali né, acho que eles vêm por trás aqui e pegam meu drone, vou virar um pouquinho aqui, deixa eu ver, não tem ninguém não passar lá perto deles pra vocês vêm, deixa eu ver ó, vamos indo, e agora ó, passa lá em cima deles ou para aqui mesmo hein, deu um pouquinho né, olha lá, eles tão jogando pedra, ô louco, jogando pedra no meu drone, se acerta hein, hum, lá se vai um dinheiro embora pra arrumar hein, isso vai vocês não pegar né, hum, 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 vamos ver aqui, cadê o, cadê o trem, cadê o trem, cadê o trem, eu tô longe daqui, hum, hum, eu tô bem longe daqui, cadê, eu tô aqui procurando o trem, esperando o trem vir, o cara falou que iria passar esse horário e eu tô aqui ó, cadê o trem, tem uma ponte aqui não, é, passa água por baixo aqui ó, cadê o trem, aí tem outro trabalhador aqui ó, na máquina ó, e eu esperando o trem, vou pra lá, vou pra cá, pra não ficar parado no mesmo lugar, porque vai que vem alguém, ou acontece alguma coisa aí, pelo menos eu tô com o drone em movimento, vai um ponte, tem um fio aqui, opa, ó, passei do lado do fio aqui, cadê o trem, olha o drone tá até tremendo ó, deixa eu ver, cadê o trem, olha o fio aqui em cima, aqui na minha direita, e eu aqui esperando o trem ó, opa, barulho do trem, vocês ouviram aí, cadê ele, escutei o barulho da buzina dele, e agora que lado que ele tá vindo, trem, opa, tem uma virada aqui, cadê o trem, olha lá, agora eu vi lá ó, olha o farol dele aceso lá ó, e agora vou de frente dele, olha 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 ó, nossa, só que eu não consigo correr mais, nossa olha o trem, olha ó ó, nossa galera hein, olha o trem passando aí ó, nossa que imagem top, olha, onde você viu uma imagem dessa hein, só aqui no canal do Marcinho Drone Marília hein ó, nossa ó, nossa ó, ó ó, embarcou junto com o trem, vira aqui, peraí ó, olha o trem passando ó, nossa que show de bola hein galera, e show de bola, olha lá ó, olha, nossa que legal hein, onde você ia ver uma imagem dessa assim, sem cima do trem assim, nunca, é só o drone aqui no canal do Marcinho Drone né, te proporciona uma imagem dessa, olha ó, indo de encontro, só não pode ter uma antena aqui alguma coisa, senão o drone cai ó, já pensou ó ó, indo de encontro com o drone aqui ó, e é grande hein, olha só ó, e vou indo embora, virar aqui, acho que é melhor virar e vir a favor agora né, vamos, opa, segura que o vento tá ventando demais ó, olha aqui ó, ó, dá até pra pousar em cima do drone, olha só, nossa galera do céu, olha aqui, olha se eu quiser pousar em cima do drone, ó, em cima do trem, em cima do drone ó, dá até pra pousar em cima do trem se quiser, nossa, você viu, olha o barulho, nossa galera do céu, nossa que adrenalina, acho que tá bom, beleza galera, valeu já emoção por hoje, meu Deus do céu, essa foi a imagem de hoje galera, fica com Deus, olha o barulho, até o próximo vídeo, valeu, tchau tchau, Tchau 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 Tchau